Eu não tô gostando nada disso. Esse suspense tá me matando. Andando, teus malucos! Vão pegar o cristal agora! Ainda bem, vamos dar fora daqui. E bem de prensa, porque o aparelho da inclusão vai ser acionado. Pernas, pra que te quero? Fala! Que corrente! Oi, que que é isso? Ai, 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 aleta de intrudos! Golda, Rito, porteiro que saiam daqui imediatamente. Mas vamos sair! É, e o cristal zel também, viu? Tchau, neném! Alfa, o que houve? O dar de rito roubar o cristal zel! Não. O que é isso acontecendo? Abandone o centro de comando. Nós não podemos deixar você! Saímos daqui agora, Rangers! Rápido, saiam! Vem com a gente, Alfa! Teletransportes. Ai, Alfa, ai, ai, agora mesmo, Jordan! Alfa, não! Não! Vire, o que você está fazendo? Seguenta de teletransportes, ativada! Ai, 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 todos! Eu não quero o que fazer! Ai, 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 ai! Ai, 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 ai Essa não. Explodiu tudo. Jordan e Alpha. Será que conseguiram sobreviver? Eu não sei. Tom, o que a gente vai fazer? Só sei que pode ser o fim dos Power Rangers. Eu não sei.